Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, Radamés e a Kali estavam discutindo ali no sofá. Radamés disse para a Kali que a Raquel agrediu a Jenny ontem e a Kali defendeu a Raquel. Vamos para mais um vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Simbora. Olha lá. Tem ano ou não, de uma forma, ela foi agredida lá embaixo. Então assim, o Tom... Não, ela não foi agredida. Foi, senão a Raquel não tinha saído do programa. Não, mas entenda, ela provocou, ela foi para cima. Então, isso que eu estou falando. Ela estava com ração no braço. Então. O negócio de bater na parede e ela ia enfeitar para cima. Ela fez esse não toque em mim. Não veio para... E fez isso aqui. O que ela fez isso aqui? Pra na boca. Aí eles viram como uma agressão. Mas, claro, não, óbvio, porque se você fizer isso aqui, você não viu como foi esse pessoal de Chai? Ele fez assim? Exato. Só porque ele fez assim? Então, assim, aí... É, meu, eu acho que colocar a integridade física em risco é muito mais complexo do que um simples... Estou me defendendo aqui de uma pessoa que... A Jenny, sim, colocou a integridade física da Raquel em risco. Do jeito dela partir para cima, daquele jeito eufórica. Olha o tamanho da Raquel para o tamanho da Jenny. Cara, não faz sentido a Raquel ser eliminada do jeito que foi eliminada ontem. A conta não fecha. Mas, de qualquer forma, os participantes ainda ficam. Como disse o André, tem muita gente legal ainda ali. O André, a... O Lucas... Esqueci o nome da outra. A Jaqueline. São pessoas que agora é o dever da gente defender e fazer com que eles cheguem até a final. De resto, a gente vai eliminando um por um. Primeiro, vamos eliminar a trupe daquelas quatro patetas. Marcia Fu, Nadia, a Simeone e a Jenny. Se for para escolher a D do que a gente quer eliminar primeiro, Jenny, como está com o chapéu, vamos ter que deixar para a semana que vem, na próxima semana. Então, nessa semana, se a Simeone cair na roça, a gente bota ela, né, para fora. Se Nadia, Marcia Fu cair na roça, a gente bota para fora. Como Jenny está ainda com esse chapéu, vamos ter que esperar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta mais tarde com mais vídeos. Não se esqueçam também da nossa ação do iPhone. Primeiro link na descrição, já garanta o seu bilhete, onde você estará participando ali, né, dessa açãozinha aqui. Um iPhone 8000 no Pix. Tamo junto e é nóis.